Olá, meu nome é Álvaro, tenho 22 anos e estou próximo da conclusão do curso de graduação em ensinências econômicas. Em vista o que está ocorrendo em nosso país nos últimos anos, cresceu em mim a vontade de me tornar um agente ativo na sociedade. Há algum tempo, venho buscando compreender melhor os principais meios de me inserir na política, até que encontrei o Renova e achei incrível, porque sabemos o quanto é difícil um cidadão comum ter oportunidade de ingressar nesse meio. Eu entendo a importância de assumir um cargo político, no Brasil, no estado atual em que nos encontramos. Por isso, a preparação é indispensável. Quero obter os melhores resultados possíveis, buscando eficiência e eficácia nas decisões e ações, seja no período da campanha como no mandato. Tenho por minha missão trazer a essência de um país justo e igualitário que busca crescer e se desenvolver para proporcionar melhorias da sociedade como um todo, diminuindo a máquina pública, que está corrompida e totalmente inflada. Vou lutar para trazer efetividade na alocação dos recursos e priorizar o investimento privado que gera riqueza para as nossas famílias, minimizando o controle do estado e, assim, a margem para a corrupção. Portanto, minhas prioridades são as reformas abrangentes na política, na tributação, na segurança pública e na previdência. Entendo que será um desafio, já que a corrupção é latente desde o nascimento desta nação como conhecemos. Mas como jovem, que é movido por seus sonhos e ambições, inconformado com o abuso do nosso povo, parte do nosso governo, busco um país melhor para mim, meus futuros filhos e netos. E para todos os brasileiros, sonho em ver esse país como uma potência internacional, como um celeiro de oportunidade não só para o brasileiro, mas para que a partir do aqui e do agora, a partir desse momento em que decidimos nos mover, o mundo se beneficie de alguma maneira. Enfim, eu quero contribuir para a construção de um novo Brasil.